Oi, e aí família, estamos aqui hoje em mais uma corrida profissa, então ó, papel na mão, lápis na mão, porque hoje galera, hoje eu tenho que vencer, mano tô com uma saudade de ganhar a corrida no GTA, ultimamente só tô ficando em segundão, vamos ver o que que vai rolar hoje, essa daqui família é a Lipão Rampage 117, corrida do meu brother Kelvin. E vamos lá gente, vai ser uma corrida de moto, pelo que eu vi na miniatura aí da corrida, um túnel de ferro, muito top, então vamos lá hein gente, começando daquele jeitão, a mil, e galera, tipo assim, vocês sabem que eu já ganhei tanto no GTA né galera, meu amigo, coisa que é de umas 3 mil vitórias eu acho, se contar minhas outras contas e tudo né. Ó o meninão lá, mandou uma quebra de asa, quem viu, esse carrinho aqui azul, e tipo assim mano, agora a gente tem que deixar a galera ganhar um pouco né, olha que top, boa, checkpoint flutuante, pra lembrar um pouquinho das antigas aí. Top demais mano, top demais galera, ó, aqui tem que ficar um pouquinho mais lento né, porque a gente tá nas montanhas. Ó, já vim mais lento aqui na estratégia, peguei o checkpoint, não me roda não hein, cachorro. Ô cachorro. Ah, eu não passei mano, olha que insanidade galera, olha que insanidade aqui ó, foi. Mandei logo aquele front flip, tem que jogar bonito né galera, tem que jogar bonito. Não é só as bombinhas amigas aqui ó, desde as antigas né, a gente, eu falo dessas bombinhas amigas aí pra vocês. Ó, isso aqui que eu falo ó. Ó, ah moleque, vamos lá, lancei já a Braba, que é uma manobra bem bonita, tem duas pessoas ali pra gente alcançar, uma delas é o criador da corrida. Essa moto aqui pessoal, nova moto, que eu já fiz vídeo aqui no canal ó, o escapamento dela parece uma microfone aqui ó, idêntico, idêntico. Essa nova moto do GTA, a River. Fiz vídeo tunando ela, esses dias aí pra vocês, essa semana eu postei, foi recente aí, foi recente. Ó o gol, dá-lheurr. Mano, que bizarro né, é, essa semana que eu tô gravando esse vídeo, faz exatamente um ano que eu me mudei. Não sei se vocês se lembram aí da época que eu tava me mudando aqui pra Curitiba e tal, é, que eu aluguei aqui esse apartamento, que eu comecei a morar sozinho, os primeiros vídeos que eu gravei aqui. Mano, parece que foi ontem e tipo, fez um ano que eu me mudei. Que nostalgia que tá me batendo galera essa semana. Cê é louco, muita nostalgia mesmo. E aí, cês acham que eu devo me mudar de novo galera? Achar um lugar diferente pra mudar um pouco o ambiente dos vídeos? Será que vai vir novidade? Vamos lá galera, olha as ramponas lá no fundo lá ó. Eu quero testar essa moto. Eu acho que vai ser um skill test com essa nova moto aqui inclusive. Nem sabia. Nem sabia, não fazia ideia que ia ser um skill test com essa motoca. Então só dá ali né mano. Caramba. Véi. Mano. Onde é? Tem gente voando. Mano. O Roberto Boladão. Tá na primeira posição, já passou? Mano. Tem que ir voando? Olha lá o Marcos voando lá ó. Mano. Eu acho que eu caí numa trollada. Tinha que voar galera. E todo mundo foi andando normal. Vocês viram no mapa gente? Tava todo mundo um atrás do outro. A gente não tava. Ninguém tava voando gente de fato. Como que eu ia conseguir chegar lá em cima? Se não fosse voando. Nossa, seria impossível. Aí eu vi a galera voando. Pensei mano, que viagem é essa? Nossa, de fato. Ninguém viu. O checkpoint eu acho que tava meio troll ali. Bem troll na verdade. Ó. Yes. Yes. Esquece. Olha galera, vamos lá hein. Agora pé. Tô com saudade de fazer parkour a pé aí mano. Cê é louco. Vou tentar reviver alguns parkour a pé aí que eu fazia antigamente. Pedir pra galera recriar aí umas corridinhas a pé. Vai, dale. Tô fazendo wing switch aqui tá rapaziada. Tô fazendo wing switch aqui ó. Talvez nem vou abrir o paraquedas. Ó. Fui voando a mil mano. Já consegui ganhar umas posições aí. Aquelas posições. Beleza. Bala. Ai mano. Ai. Por fim. Tchau ET. Tchau ET. Tchau. Tchau. Eu não gosto de ET galera. Eu não gosto. Desculpa ET. E aí. Filha da mãe. É o famoso karma. Tudo que vai. Um dia volta. Já tem até a música do Gustavo Lima. Que fala exatamente isso. Ah galera. Eu sou sertanejo mano. E eu sou da música sertaneja. Comprei tão violão. Vocês viram aí né. Nos vídeos que eu postei de GTA. Fiz até uma intro jogando. No violãozinho. Eu gosto de uma música sertaneja. O pai aqui é sertanejeiro família. Ó. Ó que brabeza ó. Filha da mãe. Mas que personagem burro mano. Filha da mãe. Boa. Agora deu boa. Ah moleque. Vamos lá galera. Vamos lá hein. Aqui ó. Aqui vem muito na ponta velho. O negócio aqui é cabuloso. É difícil. E vamos lá hein galera. Vamos lá hein. Olha que top. A gente tem que engaixar naquela outra rampa. Lá no fundo. Ai tem que passar até no alvo. Vai. Tá bem alinhadinho galera. Bem alinhadinho. Vai. Filha da mãe. Quase que passei mano. O problema galera. Foi aquela parte que eu dei aquela flicada. Que eu dei aquela quicada. Isso daqui foi o problema. Vai. 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 Aqui ó. Ó. A gente vem aqui ó. Boa galera. Aí esse aqui vai dar boa. Talvez a gente tinha que vir no impulso aqui né. É. Talvez eu teria que vir na velocidade máxima aqui. Talvez eu não pegue impulso o suficiente. Mas. Ai galera. Se eu tivesse um pouquinho mais rápido. Vamos lá galera. Que massa. Me lembra muito as corridas do. Dieguinho. Jumping Planets. Aqui ó. Ai galera. Por um fio de cabelo. E outra. Ninguém tá passando não hein galera. Tá difícil esse negócio aqui. Negocinho tá difícil. Boa. Agora deu boa. Mano. Não chega. E olha que eu controlei o fino do fino. Vocês viram aí né. Que eu controlei muito o fino do fino. Ó. A galera tá sofrendo aqui ó. Todo mundo. Inclusive a pessoa que fez a corrida. Agora foi. Dá-lhe. Vamos lá galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Agora eu fui profissa mano. Cê é louco. Lipão. Profissa. Gente. Explodi muito no mapa. Tô em primeirão galera. Tô em primeirão mano. Que corrida meus amigos. Que corridaça meus brothers. Que corridaça. Será que o Kelvin? O Kelvin passou galera. Mas o Kelvin. Ele fez a corrida mano. A galera até falou. Lipão. Não joga mais com criadores aí. Porque. Perde a graça. Eles só ganham. Porque eles já sabem. É. Tem esse detalhe. Mas é bom que daí. Quando a gente fica travado em alguma parte. Eles. Meio que ensinam a gente passar e tal. É legal. É legal. Eles ficam felizes. É. Mas agora é tipo. Tá legal mano. Ó. O Marcos já chegou também. O problema aqui é o criador. E é os amigos dos criadores. Também. Ai caraca. Eu não vi essa curva. É os amigos dos criadores. E os criadores também velho. Os dois. Vai ficar um negócio dificultoso. Nossa. Aquele salto ali foi mega. Ok. Tem que chegar lá no fundo. Foi mega calculado gente. Gente. Não. Não me dá pressão não velho. Não bota pressão não irmão. O cara tá ali na minha cola. Vindo a milhão velho. Sai velho. Sai ET. Eu não gosto de ET velho. Tchau. Fica pra lá ET. Caiu na água. Vai. Dá ali. Ó. Aqui tem que prestar atenção. Quando a maré baixa. Porque se a maré tiver alta. Ferrou hein galera. Opa. Beleza. Beleza. Ah moleque. Ah moleque. Essa moto aqui é boa hein velho. É boa. Tô aqui me concentrando. Tá. Uns pulinhos bem pequenos. Bem curtos. Vocês estão vendo né. Tem que dar uns pulinhos. Bem curtinho. É um alívio. É um alívio. Eu não sei se vocês. Vocês também sentem um alívio? Quando. Quando a gente passa. De um obstáculo. É porque eu mano. Fico muito aliviado. Ah moleque. Eu fico aliviado demais velho. Quando eu passo. De um obstáculo. Mano. Eu não sei se estou no caminho certo velho. Mas estou indo. Ai. Caracolês. Agora eu tive que ser forte velho. Ui. Nossa senhora velho. Mas que confusão velho. Nossa galera. Aqui eu vou ter que me concentrar muito. Para não cair. Pelo amor de Deus velho. Meu Deus do céu velho. Isso aqui é mais fino que um palito de dente. Isso aqui é mais fino que um palito de dente velho. Essa daqui o Kelvin fez para arrochar mesmo velho. Essa aqui ele fez para arrochar velho. Ai pai. Para. Estou tenso. Estou tenso. Essa água está me desconcentrando. Está me desconcentrando. Está me desconcentrando. A gente passa agora em um equilíbrio diferente. Diferenciado. Ufa. Então agora tem que passar mais. Desses dois aqui. Para daí pegar o checkpoint né. Provavelmente essa parte aqui lenta. Que é uma parte lenta né velho. Parte final. E aí E aí Música Música Pelo amor de Deus, chegou palito de dente Música 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 Meu Deus do céu, velho Não, não faz isso aqui não, Kelvin Mano, meu coração tá saindo pela boca, velho Pelo amor de Deus, olha que eu já fiz O teste de 4 horas As corridas mais tensas do mundo Só que essa daqui, velho Equilíbrio assim, mano Cê é louco, tiozão, cê é louco Mano, imagina se eu caísse ali A gente tem que voltar Tipo, mais de 6 minutos E tem que voltar ali, velho Tá, mas é do outro lado o alvo É É do outro lado o alvo, gente Eu não sabia Eu tinha que Eu tinha que errar justamente pra ver Aonde que eu tinha que ir Ó, o Kelvin errou, mano Ele errou também Eu acho que a gente tem que dar a volta Não é ali onde que eu tentei entrar É É Invertido Que ali é a saída, ó Ou não Bom Eu acho que não, velho Negócio confuso, velho Parece que tá fechado lá mesmo É dentro daquele alvinho Pelo amor de Deus, mano Vai tomar banho Pô, se eu soubesse disso daqui Desde o início, velho Nunca que eu ia imaginar Tinha nem visto essa caixinha ali antes É um túnel Fia da mãe Ah Vou virar o Hulk Boa Fui profissa demais, mano Cê é louco Não, agora eu fui profissa, velho Na boa, clã Mano Fui profissa demais E olha só Dá um espiadinho aqui embaixo nas posições, ó Mano É lipão profissa, velho Eu até posso Posso ficar algumas semanas aí não vencendo Mas quando eu chego, mano A mil é a primeira posição, velho A gente faz bonito A gente faz bonito, velho E olha só Eu falei pra vocês no início Do vídeo que é ter um tubo de ferro, né E a gente vai ver esse tubo de ferro agora Provavelmente, ó É, vai ser agora, família, ó Com a nova moto, ó Mano Que top Que sensacional Esse visual Nossa, que corrida insana do Kelvin, mano A única parte tensa foi aquela do equilíbrio Mas Tá show Mano Mano, o melhor túnel Olha isso, não tá bugando nada Uou Esquece Tamo junto, pessoal Vídeo todo dia 11 da manhã E às 2h30 da tarde Fiquem ligados no canal aí Tamo junto E eu vejo vocês aí No próximo vídeo No próximo desafio, tá bom? Um salve especial pra todo mundo que jogou Até a próxima Fui E tchau, tchau 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 Tchau